Beleza, aqui o Flamengo de Marcuse com uma vez do canal, bom galera, hoje eu queria pegar e fazer igual o Deidara, mano, vou fazer igual o Deidara, Deidara fez esse vídeo aqui, achei interessante, da votação aí, né mano, tá aqui na comunidade dele, ele fez essa votação aí, mano, por enquanto a AKT tá ganhando, né, mas tá bem assim, bem equiparado, que talvez, muito talvez do pessoal, porque a SND ganhou a war, aí o pessoal ficou meio dividido, e tal, e, teoria, tá ligado, mas eu vou fazer igual, porque eu acho que esse vídeo dele aqui, mano, esse vídeo dele aí, foi antes do meu vídeo de, de eu ter feito ali o, a minha, é, como se diz, ressalta aí, tá ligado, a fofoca da treta, tentei ser o mais imparcial possível, entendeu, falar mal das duas guilds, tentei, tá ligado, em vez de puxar a sardinha pra uma ou pra outra, tentei falar mal das duas, e, que acontece, mano, quem assistiu esse vídeo aí, galera, pega e chega aqui na minha comunidade, vem na minha comunidade, coisa simples, só entrar no Mr. Marcos aí, vai ter início, vídeo, playlist, vem na comunidade, eu vou botar aqui, ó, qual foi a top guild, qual é a top guild BR, na sua opinião, galera, depois de ter assistido meu vídeo, de preferência, pra você sabe, pra você me dizer aí, né, velho, AKT, ou, SND, bota a BDJL, também, não, vai ver a top guild BR, vou botar aqui, sei lá, outra guild, galera, deixa eu pensar aqui, outra guild, pecadores, nem existe mais, mas, vamos botar pecadores aqui, né, então, é isso aí, galera, vou deixar aí, vocês votem aí, eu vou votar aqui, com certeza, na pecadores, né, porque top guild BR é só pecadores, né, não posso votar, infelizmente, mas, é isso aí, galera, vamos ver aí, quem é a top guild BR aí, depois de ter assistido meu vídeo aí, depois da UOL e tal, na sua opinião, quem é a top guild BR? tá ligado? E o melhor, vou fazer outra pergunta, é, vou botar assim, é, SND, ganho, ou melhor, A, U, O, SND, V, AKT, é, valeu, e vou botar aqui, na pesquisa, SND, ganhou, e, é a top guild, e vou botar aqui, SND, roubou, e, não é, a top guild, vou botar aqui assim, não, afirmando, né, porque você vai tá falando, vou deixar assim, eu vou botar a última aqui, chora, chora, mais, AKT, vamos deixar assim, pode ser galera, vamos deixar a gente ter, vamos ver o que que vai dar, essas pesquisas daqui a uns dois dias, eu vejo essas pesquisas aí, e falo pra vocês aí, qual é o resultado, o resultado.